Visa a utilização de materiais ecológicos, reduzir o impacto ao meio ambiente, resgatar técnicas de arquitetura vernacular. Eu gosto disso em relação à bioconstrução. Eu falo que não é uma novidade. Para mim, bioconstrução sempre existiu. O que a gente está fazendo hoje é resgate e aprimoramento de técnicas. Aprimoramento em alguns casos. É resgate. A gente está resgatando o que as comunidades tradicionais, que a Luciana falou, já fazem, como eles já vivem, com o que eles estão construindo. Então, para mim, é resgate e aprimoramento dessas técnicas vernaculares tradicionais que estão disponíveis em todos os locais, preferencialmente usando os materiais locais, reduzindo gastos, buscando conforto, buscando qualidade. E para isso, a gente pensa, sobretudo, em materiais naturais. Vamos partir desse primeiro ponto aqui. A gente vai encaminhar para pensar materiais. Aqui eu só fiz uma lista breve. A ideia é que a gente comece a apresentar aqui os materiais e as técnicas por blocos. Começando em técnicas construtivas com terra crua, depois técnicas construtivas em madeira, depois bambu, enfim, de acordo com o interesse de vocês. Mas só para dar essa passada rápida, quando a gente fala construção com terra crua, que é aquela terra que é usada em seu estado natural, sem queima, a gente pode falar de várias técnicas construtivas dentro disso. Pau a pique, ou taipa de mão, taipa de pilão, hiper adobe, ou super adobe, cord wood, cobe, que nem está nessa lista, rebocos, tintas, enfim, madeira. A gente pode falar de tábuas aparelhadas, board on board, wood frame, que é bem parecido com o steel frame que eu te falei, com as placas de gesso, estruturas secas, o cord wood também, que é madeira e terra. Pedras, vários jeitos de trabalhar pedra também, tendo a pedra disponível. É pedra aparelhada ou é pedra assentada, quando é pedra assentada, tu vai com argamassa. Usar pedra só para revestimento ou só para acabamento. Bambu, material super versátil, leve, abundante, né? Bambu é entolceirante, é muito eficiente para a construção civil, grande resistência à tração, esforço de tração, pouco utilizado aqui no Brasil ainda, mas muito utilizado em outros contextos culturais. Tem outros, palha, fibras, materiais reciclados, materiais reutilizados, que trazem todas essas texturas para nós, que são texturas que me agradam muito, né? E tem essa questão também da estética para além da técnica, né? O que eu sinto ao ver uma casa de barro e o que eu sinto ao ver uma casa rebocada e pintada de branco, nada contra, né? A casa é o nosso planeta, sentir-se em casa onde está, ser feliz onde está. Mas a gente quer ser feliz. O que eu quero esquecer nessa propriedade? O objetivo do planejamento que o Tony falou? Quero viver bem, quero ficar confortável na minha comunidade, na minha propriedade e dentro da minha casa também. Mas aqui a gente vai ter esse olhar especial para os materiais naturais, porque eles vêm daqui, né? Da relação bioconstrução e padrões da natureza. Isso é muito especial. A gente vê como o João de Barro está construindo a sua casa, como os cupins se organizam, como aqueles marimbombos que fazem o predinho branco, que eles são os mais nervosos. O Aivu já tinha me mostrado eles aqui. Aí eu reparei neles. Ele mostrou, nossa, esses são violentos. Eu reparei que lá onde a gente está hospedado tem um dedo bem comprido, é tipo já multifamiliar de marimbombos. Como esses seres da natureza se organizam? Sejam usando a terra, terra e aglomerantes, ou seja, usando a madeira, o material que for de preferência. Igual o nosso caso, né? Nos incluindo aí no grupo dos animais. E como as populações tradicionais fazem uso desses materiais também. Eu não sou especialista, em povos tradicionais, muito menos em povos tradicionais indígenas. Só tem duas fotos aqui dessas construções. Peço licença só para mostrar as construções tradicionais. Das malocas, né? São surpreendentes como eles usam dos materiais naturais e como eles trazem a noção da comunidade que a Vanessa falou que a gente perdeu. Porque aqui são habitações que eles compartilham. Aí aqui a gente está falando de bambu, madeira e palha, três materiais que estavam na nossa lista, que a gente vai ver eles aplicados na arquitetura contemporânea, né? Do que está acontecendo hoje na bioconstrução com esses materiais, mas como esses povos já utilizam isso ao longo da história. Aí é diferente, né? Eu trouxe exemplos de indígenas, mas poderiam ser exemplos de quilombos, igual a Luciana trouxe para nós. Esses são os que eu trouxe, porque eu queria resgatar isso dos povos ancestrais, fazendo um paralelo com a permacultura que traz muitos dos ancestrais aborígenes australianos. Quem são os nossos ancestrais aqui da América do Sul? Onde a gente pode buscar essas inspirações também? Isso, né? Eu gosto de refletir sobre isso. Então, tem ali, na América Central, povos que construíram os seus impérios usando o material disponível, que a gente já está falando de pedra. Ali no Peru, também a gente está falando de trabalho com pedra aparelhada, encaixada, primoroso. Que a gente sabe que é, assim, sensacional. E para além disso, né? Isso aí a gente vai fazendo resgate histórico. Quando a gente está falando de arquitetura vernacular do mundo, é do mundo mesmo, né? Em locais, assim, muito secos, como, por exemplo, no Marrocos, a gente tem construções históricas de terra que estão de pé até hoje. E não é só lá no Marrocos, né? Aqui na América do Sul a gente tem também, porque no Peru tem sítios arqueológicos de terra também, mas a gente fica bem apegado ao sítio arqueológico Inca. Mas eu visitei sítios arqueológicos de terra também no Peru. Então, são, né, trabalhando com os materiais disponíveis. Essas técnicas adequadas para um clima que é extremamente seco. E esse é bem resgate histórico, só para a gente chegar aqui nas técnicas de hoje. Esse é o exemplo do Peru. Essas sítios arqueológicos lá no Peru são interessantíssimos. e lembrar que toda a nossa arquitetura colonial, essa aqui eu trouxe do exemplo, né, lá perto de mim, Minas Gerais, toda a arquitetura colonial do Brasil, que a gente, isso a gente conta aqui a história também, né, do leste da Bahia, né, se a gente for andando aqui pelo leste da Bahia, todo o litoral, invadido pelos portugueses, veio com essa herança também do que estava rolando de arquitetura lá. Então, essas grandes igrejas, elas são construídas com técnicas de bioconstrução, ou então, eu não quero entrar no conceitual, né, são construídas, foram erguidas com técnicas em construção que utilizam a terra seca. Essa é a matriz de Santo Antônio, ela é de taipa de pilão. São paredes brutas de terra socada. Muito escravo trabalhando. Muito escravo trabalhando, quem foi a mão de obra, né? E aí, isso não é só em Minas Gerais, subiu do Rio, Minas, enfim, até ali, lá no norte. Mas só pra gente resgatar aqui, essas... Ó, tem até aqui na minha notinha. A matriz de Santo Antônio, erguida por um sistema misto de construção, taipa de pilão e pau-apique. Então, a partir disso, eu quero, né, combinar aí com... Essa é uma última definição do Ministério do Meio Ambiente. O que que eles entendem, né, por bioconstrução? Construções de ambientes sustentáveis, por meio de uso de materiais de baixo impacto ambiental, adequados ao clima local, tratando os resíduos e sistemas construtivos que respeitam o meio ambiente, de uma forma resumida. Eu gostaria, né, de combinar... São 4h15 no meu relógio. Eu acho legal a gente fazer...